Olá meninas, Cristina da Emanuel, trazendo agora aqui pra vocês um modelo midi, olha aí, manga longa, que é aquela manga mais bufante, que vem com tudo esse ano a manga bufante. Esse tecido, meninas, é o tecido malha canelada Elaspol, ele tem elastano também pra dar movimento à peça, eu tenho ele, meninas, do M ao GG, tá? Lembrando que o GG desse modelo veste tamanho 46, tá bom? Olha aí, pra vocês darem mais um pouquinho, mais uma olhada. Lembrando que o MV é pra todo o Brasil, caprichem nos acessórios, aquele momento especial, com pretinho nada básico, eu tenho ele em duas cores, que é esse preto e no verde. Olha aí, envia pra todo o Brasil, e meninas, não esquece do joinha. Beijo e até o próximo vídeo.